Oi pra você que me acompanha aqui pela TV Galega de Brumenau e pela RBA de Rio do Sul um oi muito especial para as pessoas que me seguem pelas redes sociais hoje três matérias bem bacanas a gente separou pra vocês duas delas é sobre saúde cada vez mais a gente busca preparar o nosso alimento em casa ou restaurantes que forneçam alimentos que sejam orgânicos a gente foi conhecer a horta lá do Fazenda Park Hotel que é cuidada pelo seu Jaime e pela dona Neide os produtos são todos orgânicos é pensando no hóspede que o Fazenda Park Hotel oferece todos esses produtos diariamente e a gente foi conferir de perto uma outra matéria que a gente gravou pra você é sobre o yoga às vezes a gente não para pra respirar pra se conhecer um pouquinho mais, conhecer o seu eu interior o yoga faz isso e muito mais pela gente a Brígita vai passar pra gente algumas dicas que você pode estar praticando em casa você mesma pode pegar um cantinho da sua sala e fazer uma meditação pelo menos cinco minutinhos por dia vamos acompanhar a matéria dela também que ficou show o Natal se aproximando, é época de vendas será que a sua equipe está preparada pra receber o seu cliente? o que você está fazendo? o que você está inovando aí no seu comércio pra atrair esses clientes? a gente conversa já já com o Arthur Chimenez que é palestrante ele vai passar algumas dicas pra você e aí e aí e aí e aí